A Bíblia nos ensina que em Jesus toda maldição pode ser quebrada, mas não há nenhuma fórmula especial para quebrar uma maldição na Bíblia. O cristão não precisa ter medo de maldição. Quando Adão e Eva pecaram, o mundo ficou amaldiçoado e todos nós sofremos com a maldição tanto de nosso próprio pecado como do pecado no mundo em geral. Algumas das consequências desta maldição são a separação de Deus, o sofrimento e a morte. Jesus veio ao mundo para nos libertar da maldição do pecado. Isso está escrito em Gálatas 3, 13 a 14, que nos diz Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então Jesus veio ao mundo para nos libertar da maldição do pecado. Na cruz Jesus levou toda a maldição e com a sua ressurreição ele quebrou a maldição. Agora todo aquele que crê em Jesus como seu salvador está livre da maldição, ficando ligado a Deus. Ainda vamos morrer, mas um dia também ressuscitaremos e teremos a vida eterna. Então em um sentido mais específico, maldição também pode ser uma influência maligna na vida de uma pessoa. Isto acontece quando a pessoa se dedica a coisas erradas, como ao ocultismo ou aos ídolos. E os resultados desse tipo de influência podem ser muito ruins. E para quebrar uma maldição dessas, não existe nenhuma fórmula mágica, nem um ritual especial. No livro do apóstolo Tiago, 4, 7, está escrito assim Por vezes uma maldição pode ser passada por alguém que tem autoridade espiritual sobre a pessoa. Nesse caso, além do que foi dito, é importante rejeitar toda a influência errada que essa pessoa trouxe sobre a sua vida. Deus deve ser a autoridade suprema em nossas vidas. Outra coisa, olha, doenças, dificuldades e outros tipos de sofrimento podem ter várias causas. Não devemos logo assumir que vem de alguma maldição. É importante analisar cada situação e pedir sabedoria a Deus para fazermos a coisa certa. Eu quero orar por você neste momento, suplicando a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, pedindo a Ele que tudo aquilo que de uma certa forma trouxe alguma influência maligna sobre a nossa vida, seja agora desfeito, que possamos rejeitar toda a influência que recebemos do mal, tudo aquilo que consentimos na nossa vida e que de alguma forma deu uma espécie de entrada para o mal na nossa vida, seja rejeitado agora por nós, que possamos nos submeter ao inteiro senhorio do Senhor Jesus na nossa vida, que possamos dar a ele a primazia, que possamos deixar que ele venha a ter o senhorio, ou seja, o dono da nossa vida. Se você nunca fez esta oração, faça esta oração comigo agora assim. Senhor Jesus, achegamos-nos a ti arrependidos das nossas más ações, dos nossos pecados, de todas as atitudes que levaram as forças do mal a ter alguma entrada na nossa vida. Se porventura demos alguma legalidade a essas forças do mal para atuarem nas nossas vidas, nós agora queremos rejeitar tudo aquilo que praticamos de errado, que possa ter dado uma certa legalidade para que essas forças do mal atuassem nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares. Arrependemos-nos dos nossos pecados, rejeitamos toda a influência do mal, rejeitamos todas as nossas más obras, tudo aquilo que praticamos, que não foi do teu agrado, e pedimos a ti agora uma limpeza, uma purificação nas nossas vidas, através do sangue do Cordeiro Jesus. Que o sangue do Cordeiro Jesus, que tira todo o pecado, nos limpe, nos purifique, e que possamos assim tornarmos-nos aceitáveis a ti. Senhor, recebe a nossa entrega, recebe a nossa consagração, que assim nós possamos, ó Pai, estarmos inteiramente submetidos ao teu Senhorio, e andando sob a orientação do teu Santo Espírito, que nós pedimos que ele possa habitar plenamente em nossas vidas. Renunciamos todo o pecado, nos arrependemos de todos os nossos maus atos, e pedimos que a partir de agora, a nossa vida possa ser inteiramente orientada, direcionada por ti. Assim nós compreendemos que na cruz do Calvário, Cristo levou sobre si todas as maldições que pesavam contra nós, que eram contra nós, e que através do seu sangue derramado na cruz, fomos perdoados de todos os nossos pecados, de todas as nossas injustiças, de todas as nossas impurezas, de todas as nossas práticas más. E assim, crendo nisto, agradecemos a ti, ó Deus, por ter enviado o seu Filho Jesus a este mundo, para nos dar o perdão, e aceitamos, recebemos esse perdão, que nos é oferecido na cruz, arrependendo-nos dos nossos pecados, e prontos para, a partir de agora, levarmos uma vida que realmente agrade a ti, ó Senhor. Uma vida direcionada pelo teu Santo Espírito. Receba a nossa entrega, receba a nossa adoração, e assim, nós agradecemos pelo teu perdão, e por termos nas nossas vidas, todas as maldições quebradas, através deste sacrifício de Cristo na cruz por nós, fazendo-se maldição em nosso lugar. aceitamos e recebemos este sacrifício nas nossas vidas. Assim, em nome de Jesus, oramos. Muito bem, se você fez esta oração, e crê realmente que o sacrifício de Cristo na cruz por nós, é mais do que suficiente para apagar, perdoar todos os nossos pecados, e que sua morte na cruz, também nos garante que todas as maldições na nossa vida foram quebradas, parabéns, você tomou a melhor decisão da sua vida. Nós queremos estar te orientando, te ajudando nesta nova caminhada que inicia-se na tua vida a partir de agora. A Bíblia diz na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, Se quanto à boca confessares a Jesus como seu Senhor, e no seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se faz confissão para a justiça, e no coração se crê para a vida eterna. Então, que você possa continuar nesta fé, que você possa continuar nesta caminhada, trilhando este novo e vivo caminho, que foi aberto para nós por Cristo Jesus na cruz. Nós queremos estar à sua disposição para te ajudar, para te orientar naquilo que for preciso, colocando-nos assim à sua disposição. Deixamos o nosso WhatsApp aí nos comentários do vídeo, na descrição do vídeo, e também convidamos você a fazer parte desta família se inscrevendo neste canal, tá? E ativando o sininho para ser avisado quando nós postarmos vídeos úteis e interessantes para você, ok? Dê o seu joinha, o seu like, também se gostou, compartilhe com outros este vídeo, e conte com as nossas orações. Estaremos aqui todos os dias postando orações pela manhã, orações à noite, leituras diárias da Bíblia, explicações da Bíblia, fatos do dia a dia, à luz da Palavra de Deus, e muitas outras coisas interessantes para você, ok? Então, por isso é bom você estar inscrito no canal e ativar o sininho para ser avisado todas as vezes que postarmos esses vídeos para você. Eu sou o pastor Jonas Siqueira, me colocando à sua disposição para aquilo que você precisar, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Seja bem-vindo ao seu canal Plenitude Net.